Olá! Hoje nós vamos falar sobre Call to Action no e-commerce. Mas antes, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Isso ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas que podem precisar desse conteúdo. Toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o seu e-commerce. A nossa ideia aqui é promover cada vez mais conteúdo de qualidade que possa te ajudar na operação do dia a dia do seu e-commerce ou te ajudar a tirar o seu projeto de e-commerce do papel. Comércio online, há tantos detalhes que o empreendedor precisa lidar que muitos deles passam despercebidos. O recurso Call to Action no e-commerce, por exemplo, nem sempre recebe a devida atenção, apesar de ser muito importante para gerar mais conversões. Só para contextualizar, o termo em inglês Call to Action significa chamada para ação. Uma Call to Action pode ser uma palavra ou frase no imperativo, ou seja, que expressa uma ordem direta ao consumidor. Em outras palavras, um chamariz. Compre agora, assine nossa newsletter, entre em contato, por exemplo, são Call to Action bem conhecidas no comércio eletrônico. Existem basicamente três tipos de Call to Action. As básicas, que são aquelas constantes para todos os consumidores. As variáveis, são duas ou mais Call to Actions que passam por um processo de teste A-B, sendo que aquela com melhor performance passa a ser a oficial. E as Smarts, que são Call to Action personalizadas conforme características do visitante. Você pode usá-las para ordenar aos consumidores que façam a compra de um produto, acessem um conteúdo especial, baixem um e-book, assinem uma lista de e-mails, compartilhem um artigo, deem um like em um conteúdo, comprem um produto complementar e daí por diante. As Call to Action são fundamentais em quase todas as páginas do seu comércio eletrônico e em todas as etapas do seu funil de vendas. Elas são um empurrão que os consumidores precisam levar para assim avançarem no seu e-commerce e tomarem uma decisão de compra. Vamos agora a alguns números que mostram a importância de um bom Call to Action no e-commerce. 202% maior é a conversão das Call to Action Smart em relação às básicas e variáveis. 6,5% é a conversão gerada por Call to Action com botões, contra 2,5% das Call to Action com imagem. De 10% a 25% é o que geram as Call to Action em páginas de boas-vindas, contra 0,5% a 1,5% na barra lateral e fim de post, 1% a 8% em pop-ups e 3% a 9% em caixas de recursos. 371% é o aumento dos cliques em e-mails que usam apenas uma Call to Action. 285% maior é o que pode ser a taxa de cliques em uma fanpage no Facebook se essa tiver uma Call to Action. 121% de aumento na conversão foi o que obteve a HubSpot usando Calls to Action em textos ângora. 90% de aumento na taxa de cliques é o que obteve a ContentVerb ao usar Call to Action em primeira pessoa, como Comece seu teste ao invés de Comece o teste. E por fim, 26% de aumento nos cliques é o que obteve a Hellsberg Diamonds ao adicionar um ícone de seta aos botões de Call to Action. Repare que, de acordo com estes dados, as melhores frases de chamariz são aquelas personalizadas, colocadas sobre um botão, inseridas em páginas de boas-vindas. Elas também geram melhor performance quando não competem com outras Call to Actions na mesma página, que são muito úteis nas redes sociais. Enfim, é importante que você faça uma revisão completa das Call to Actions do seu e-commerce. Ah, e não se esqueça, sempre faça testes para entender quais delas geram melhor conversão de leads nos seus canais de venda online. Gostaram do conteúdo de hoje? Para mais informações sobre o universo do e-commerce e do marketing, acesse nosso blog agenciaplus.com.br barra blog, siga nas nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o seu e-commerce. Quer ver algum assunto específico aqui em nosso canal? Deixe sugestões de pautas nos comentários que iremos gravar e publicar em breve. Muito obrigado e até a próxima!